Paz e bem, Deus benigno de infinita caridade, que nos amastes tanto e que nos desses em vosso Filho a melhor oferta de vosso amor, para que encarnado e feito nosso irmão no seio da Virgem nascesse em um presépio para nossa saúde e remédio. Vos damos graças por tão imenso benefício. De volta vos oferecemos, Senhor, o esforço sincero para fazer deste vosso mundo e nosso um mundo mais justo, mais fiel ao grande mandamento de nos amarmos como irmãos. Conceda-nos, Senhor, vossa ajuda para poder realizá-lo. Pedimos-vos que este Natal, Festa da Paz e Alegria, seja para nossa comunidade um estímulo a fim de que, vivendo como irmãos, procuremos mais e mais os caminhos da verdade, da justiça, do amor e da paz. Amém. O quinto dia é dedicado ao diálogo. Toda a Bíblia é um diálogo amoroso e salvífico de Deus com os homens. Um diálogo que leva a seu cume e sua plenitude quando a palavra de Deus, que é seu Filho, se faz carne, se faz homem, tal como narra São João no primeiro capítulo do seu Evangelho. De Deus apoiado na sinceridade, assegurado no respeito e enriquecido pela compreensão, é o que necessitamos em todas as nossas relações. Um diálogo em que, diariamente, nos revestimos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. O diálogo sereno que brota de um sincero amor e de uma alma em paz é o melhor presente que podemos nos dar em dezembro. Assim, evitamos que nossa casa seja lugar vazio de afeto, onde andamos dispersos como estranhos sobre o mesmo teto. Deus concede a todos o dom de nos comunicar sem ofensas, sem julgamentos, sem altivez, e sim com abraço que gera acolhida e aceitação mútua. Senhor, fazei de nosso lar um lugar de vosso amor, que não haja injúria porque nos dais compreensão, que não haja amargura porque nos abençoais, que não haja egoísmo porque nos alentais, que não haja rancor porque nos dais o perdão, que não haja abandono porque estás conosco. Que saibamos caminhar até vós em nosso viver cotidiano, que cada manhã amanheça mais um dia de entrega e sacrifício, que cada noite nos encontre com mais amor. Fazei, Senhor, com nossas vidas, que quisestes unir uma página cheia de vós. Fazei, Senhor, de nossos filhos o que desejardes, ajudai-nos a educá-los, orientá-los pelo vosso caminho, que nos esforcemos no apoio mútuo, que façamos do amor um motivo para amar-vos mais, que quando amanhecer o grande dia de ir ao seu encontro, conceda-nos a encontrarmos unidos para sempre em vós. Amém. Soberana Maria, te pedimos por todas as famílias de nosso país, faz com que cada lar de nossa pátria e do mundo seja a fonte de compreensão, de ternura, de verdadeira vida familiar. Que estas festas de Natal, que nos reúnem ao redor do presépio onde nasceu teu Filho, nos unam também no amor, que nos façam esquecer as ofensas e nos deem simplicidade para reconhecer os enganos que tenhamos cometido. Mãe de Deus e nossa Mãe, intercedei por nós. Amém. Santíssimo São José, esposo de Maria e pai adotivo do Senhor, foste escolhido para fazer as vezes de pai no lar de Nazaré. Ajudai os pais e família, que eles sejam sempre no lar, a imagem do Pai Celestial, a teu exemplo. que cumpram a grande responsabilidade de educar e formar seus filhos, entregando-lhes com um esforço contínuo o melhor de si mesmos. Ajudai os filhos a entender e apreciar o abnegado esforço de seus pais. São José, modelo de marido e pai, intercedei por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado pela sua participação neste quinto dia da novena do Natal. Receba agora você e sua família a bênção do Deus, que nos ama e que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto